O que é o ensino secundário? Boa tarde. Obrigado. Eu queria começar por dizer que quando a organização me convidou para moderar este debate entre jovens alunos do ensino secundário e duas alunas acabadas de entrar na universidade, mas enfim, na realidade de jovens do ensino secundário, eu pensei que finalmente um debate tem que os intervenientes têm mais ou menos a minha idade mental. E então, animado com essa expectativa, eu perguntei à Raquel, que é a mais pequenina, que tem 12 anos, o que é que ela gostava de ler, e sugeri talvez os 5, talvez os 5 sejam livros de aventuras. Tens 10 anos? São 10? São 10? É pior ainda do que eu pensava. Tem 10 anos e sugeri talvez os 5 sejam livros de aventuras. E a Raquel disse-me, bom, na verdade, eu estou particularmente interessada em romance histórico. E, portanto, perdi todas as ilusões que tinha sobre estarmos no mesmo patamar intelectual. Eu, se calhar, queria começar isto, uma vez que somos todos jovens, somos todos bastante jovens, não é assim? Acho que concordamos nisso. E eu queria começar por fazer algo de profundamente irreverente, que era começar por falar sobre os malefícios da leitura. Porque a leitura traz malefícios. É a própria leitura que nos ensina que traz malefícios. Por exemplo, o Dom Quixote, quem leu o Dom Quixote, sabe que o Dom Quixote enlouqueceu a ler livros de cavalaria. A Madame Bovary fez-lhe mal à saúde ler tantos livros de... Tantos romances de amor. E é incontável o número de pessoas que ficaram meio malucas por lerem a Bíblia ou o Alcorão. E, portanto, queria que começássemos por aqui, meninos. Vamos encantar todos estes professores e bibliotecários com histórias em que a leitura vos deu cabo da vida. Vamos a isso. Bem, a leitura arruinou a minha vida. Eu tenho momentos em que não consigo dormir à noite, sou torturado pelas páginas que leio. E é extremamente complicado adormecer. De facto, tenho as piores experiências da leitura. Bem, eu tenho partes más e partes boas, claro. Só as más, só as más. Só más. Mas também muitas boas. Como, por exemplo, fazer os trabalhos de casa, quando quero acabar de ler o livro. E a mãe, vai fazer os trabalhos de casa! Não, não quero! Quero acabar de ler o livro! Pronto. É uma tortura. Boa! Bem, eu sempre fui uma pessoa com muito apetite, não é? Eu sempre gosto muito de comer. Mas, desde que li o primeiro livro, eu não como. E isto está a piorar a minha saúde, não é? Por isso... É mau. É, é mau, mas eu não consigo parar de ler. Peço desculpa. Desculpa, mãe. Eu tenho tido muito má experiência com a leitura. Porque eu, quando começo a ler um livro, fico enralada pelo livro. E depois... Chego ao final e eu estou na penúltima página e estou assim, como é que será o final? Começo a especular, leio o final, acaba a última letra do livro. E eu, uau, era isto o final? A sério? Eu, li, tive este trabalhão todo a ler o livro para ser isto o final? Para me matarem assim? Ela é muito sábia. Olá a todos. O meu nome é Mariana. Olá, Mariana. Digam todos. Venho hoje aos leitores anónimos confessar-me. Porque também, como os meus colegas, já tive muitas más experiências com a leitura. Particularmente aquelas em que eu tinha de acordar cedo de manhã, e agora que entrei para a faculdade ainda mais, e apetece-me ficar a noite toda a ler livros, que não são os livros recomendados para a faculdade. E pronto, graças a Deus, ainda não tive nenhuma frequência, por isso não sei até que ponto é que isso me afetou. Mas são as minhas experiências. E espero que não me afetem assim tão mal como eu penso. Olá, eu sou a Carolina. Eu tenho muitas más experiências com a leitura. Sabem o que é chegar ao verão? A única altura em que têm tempo para ler. E a vossa mãe se vira para vocês e diz, Carolina, se tu não te levantas já desse sofá e vais arrumar o teu quarto, é terrível. É verdadeiramente terrível. Ou, por exemplo, às vezes quererem obrigar-te a ver lixo televisivo e tu, não, agora estou a ler. Extremamente difícil. Por favor, desliguem a televisão. Por favor, quero ler. Muito bem. Ótimo, obrigado. Eu acho que as pessoas já ficaram com uma sensação de que vocês são assustadoramente articulados, o que é excelente, porque as pessoas estão, como qualcuno, com muita vontade de ver o que é que o contacto com a biblioteca produziu em vocês. E é óbvio, começa a ser óbvio o que é que foi. Nós vamos falar sobre a experiência de leitura, que é normalmente uma experiência individual, mas vamos, se calhar, falaremos sobre isso mais à frente, mas se calhar vamos começar por falar sobre a vossa experiência nas bibliotecas escolares e entendendo a biblioteca como um espaço a partir do qual vocês, quer dizer, que usam para outras coisas na escola e que usam, por exemplo, para refletir sobre temas da atualidade, para fazer várias outras coisas que não apenas o contacto pessoal com o livro, mas que parte disso para várias outras coisas. Raquel, queres começar tu? Força! Eu uso a minha biblioteca escolar não só para ler livros, mas também para estar em contacto com os meus colegas, como se fosse um ponto de encontro, para fazer trabalhos de grupo, quantos professores pedem, ou até para fazer trabalho individual, porque assim, quando preciso de consultar alguma coisa, tenho lá toda a informação necessária. uso também a biblioteca para fazer pesquisas, para fazer powerpoints, ou apresentações para a escola, ou sem ser para a escola, para o exterior. Na internet, nomeadamente na internet, nos computadores. E também gosto da parte de ver filmes, porque a nossa biblioteca tem uma pequena parte onde nós podemos ver filmes. Tem DVDs e nós escolhemos o que queremos, recasitamos e podemos ver. E então, quando nós temos feriados, digamos assim, no horário, que não temos aulas, eu vou com os meus colegas e escolhemos um filme. Olha, este é fixe, ainda não o vimos. E vamos nós, todos felizes, ver o filme lá no leitor de DVDs. E é engraçado, porque a biblioteca não é só um espaço para se ler e estar em contacto com os livros, mas é também um espaço para conviver e para estudar, para estar nos computadores, para fazer trabalhos. É um espaço um pouco para tudo. Obrigada. Bem, eu acho que depois disso não sabem o que é que é de dizer. Mas, da mesma forma que no caso da Raquel, também a minha biblioteca tornou-se muito mais do que um sítio onde há livros. Também se tornou-se um sítio onde nos encontramos com os nossos amigos, onde procuramos informação nos computadores. Um pouco de tudo o que já foi dito, não é? Sim, eu desde o início em que tive contacto com a minha biblioteca escolar que se tornou num sítio onde não há só livros empacotados nas prateleiras, mas sim onde também tenho pessoas onde podem ajudar com os meus trabalhos ou também outras atividades como, por exemplo, onde posso expressar a minha forma de escrita e também outras atividades relacionadas com isso que se tornou sempre num espaço muito mais do que isso. isso é uma coisa que eu aprecio muito e estou muito grato por isso. Gonçalo, eu sei que tu não precisas, mas eu só queria reforçar que estamos a falar sobre a biblioteca enquanto um espaço em que, lá está, que não é sagrado, em que os livros são para mexer, é para estar lá com as pessoas, os livros são para tocar neles, para abrir, para falar uns com os outros. Força, avança. Eu não tenho nome a dizer diferente do que eles já disseram. Sim, senhora, que nós preparámos isto e tu não te calavas, rapaz. Por isso, tem paciência. Está bem. Para além do que nós todos usamos, também às vezes vou lá mais perto da biblioteca, para ter mais na tua telemóvel, que é lá normalmente onde eles metem a caixa do Wi-Fi ou às vezes na secretaria, não sei. Tens um rufia, Gonçalo. Eu sei, eu sei, sou muito mau, eu sei. Também, quando está a chover, é o meu guarda-chuva. E não há lá muito mais a dizer diferente do que eles já disseram. Eu posso, se me permites, Gonçalo, eu faço um resumo. A biblioteca é um sítio simpático porque não chove lá dentro. Exato, exato. E tem eletricidade, não é? Exato. Basicamente foi a tua perspectiva. Está bem. Exato. Vamos avançar, então. Ok. Bem, eu não sei o que é que é dizer. Porque estou quase como hipnotizado ou... Hipnotizado mesmo. Estou mesmo hipnotizado. Estou como que hipnotizado pelas intervenções brilhantes que foram feitas ao longo do dia. E, portanto, há sempre aquele peso em cima das minhas costas. Não saber o que é que é dizer, mas vou tentar. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é através da biblioteca que eu participo em diferentes atividades na minha escola. E isso é muito gratificante. E é um local onde podemos fazer a diferença na nossa escola. Porque há sempre novas ideias a debater, há sempre novos projetos sobre os quais nos podemos debruçar. E é sempre uma experiência muito enriquecedora, de facto. E eu vejo a biblioteca como um refúgio, por assim dizer. Porque é um daqueles sítios onde eu sei que posso dar o meu contributo e posso crescer por mim próprio. E penso que falo por todos quando digo isto. e estou agora no décimo segundo ano e há muitas coisas que se passam na minha cabeça, como decidir o curso de prova que quero seguir, aquilo que eu quero fazer no meu futuro. Mas, quando eu penso na biblioteca, só penso em coisas boas e excelentes recordações que levarei para sempre na minha vida. e acho que isso é o fundamental. E apesar de, às vezes, ter algum receio de que uma, por assim dizer, uma felicidade de segunda categoria seja o melhor que eu posso esperar da minha vida. Espero que não. E estou determinado em deixar que isso não aconteça. Quando eu penso na biblioteca e quando penso em todos os momentos que eu tive onde pude abrir-me e onde pude dar a minha opinião e dar a minha perspectiva sobre diferentes temas, fico muito feliz e levo as melhores recordações e as melhores experiências deste espaço. Obrigada. Ora, em primeiro lugar, eu quero dizer um grande obrigada mesmo por me darem esta oportunidade de me estar aqui a expressar e de expressar o meu amor pelas bibliotecas, claro. Quero também agradecer aos professores e é por aí que eu vou começar agora a minha intervenção. A todos os professores que eu tive e a todos os professores que existem, no fundo. Mas quero falar em especial de uma professora que está aqui que foi a minha professora de literatura durante o secundário e que foi a minha grande impulsionadora para estas andanças todas. E essa professora tem uma particularidade que eu acho muito importante, que ela é uma provocadora. E ela mudou-me completamente. ela fez-me crescer mais, ela fez-me ambicionar o mundo. E isto é um apelo e é um TPC para todos os professores que estão aqui. E para todos os professores do mundo, no fundo, que é sejam provocadores porque é isso que os vossos alunos precisam e nós como alunos é isso que nós precisamos. Na biblioteca escolares, os professores, os professores bibliotecários e os funcionários têm um papel essencial. Na minha biblioteca escolares, na minha antiga biblioteca escolares, que continua a ser a minha biblioteca escolares, têm uma formação contínua, como eu sei que vocês todos têm. E que é muito importante, principalmente porque a biblioteca é um local para todos, que é acessível a todos da nossa comunidade. Isto é, a Escola Secundária Leal da Câmara, que foi onde eu andei, está localizada em Rio de Moro, que é uma zona economicamente mais desfavorecida. E mesmo assim, a biblioteca está lá para a comunidade inteira. E eu acho isso muito importante mesmo. Depois, a biblioteca é a guardiã da memória, como vocês sabem, e do passado. E é fulcral em três aspectos, que eu acho que é na nossa formação contínua, com pessoas, dá-nos consciência sobre as coisas. Depois, também, o conhecimento do passado, que só a partir dos livros é que nós conseguimos tê-los, principalmente. E a leitura, que também é muito importante e que eu acho que nós vamos falar a seguir, por isso agora não vou falar muito sobre isso. Relativamente aos projetos da minha biblioteca escolar, nós temos imensos projetos em que eu tive a honra de participar. Em especial, o Clube de Leitura, que é uma comunidade de leitores lá na escola. E no ano passado, no meu 12º ano, nós participámos todos no concurso nacional de leitura. E pronto, só... Eu não queria dizer isto, mas só eu é que passei à fase nacional. Pronto. Mas, mesmo assim, os meus colegas continuaram a ir aos encontros do Clube de Leitura, apesar de não terem passado à fase seguinte. E eu acho que isso foi... Eu não sei explicar. Foi excelente. Porque eu nunca conheci ninguém que, depois de já não ter um objetivo à sua frente, como ganhar um prémio, continuasse a ir a estes clubes e só mesmo pelo gosto. E eles fizeram isso. Nós temos mais iniciativas, que são, por exemplo, com os mais novos do agrupamento, ler-lhes poesia. Temos, assim, saraus desse género. Temos aulas abertas com profissionais a falar. Temos sessões de cinema. Dramatizamos também textos. Epá, são mesmo imensas coisas. Eu estou com medo de me esquecer de alguma coisa porque são mesmo muitas iniciativas. E também, lá está, a biblioteca não é só para os cromings de humanidade, não é? Que gostam de ler, etc. São também para os de ciências, para os de artes, para os de economia, porque a biblioteca tem jogos matemáticos, tem dicionários, tem imensas coisas. É para todos mesmo. E hoje em dia, a biblioteca não é só um lugar onde está a informação que nós podemos ir buscar para os nossos trabalhos. Mas é também um lugar onde podemos estar em comunidade e onde estamos integrados. E pronto, é isso que eu quero dizer. Deixem-me só dizer, se me permitem, na qualidade de crominho de humanidades. É assim que se diz? É certo. Que eu, já agora isso pode servir para aquilo que pretendo dizer que é o facto de... Eu sempre gostei de professores, gosto de professores e os professores gostavam de mim porque eu era aquilo que se chama um sonso. E eles deixavam-se enganar. Mas eu tenho simpatia por uma profissão em que as pessoas têm, quer dizer, uma vida estável, um salário de sonho. E depois há a vossa, não é? Depois há... Tenho admiração pelo vosso nomadismo. E se calhar, era isso que eu queria introduzir. Era precisamente isso, a figura do professor, especialmente do professor bibliotecário, na dinamização da biblioteca enquanto local onde acontecem coisas, onde são convidados, por exemplo, às vezes, escritores. Eu já não sei qual de vocês falou nisso, mas vamos a isso. Sim, vamos a isso. É engraçado porque eu, por acaso, queria mesmo começar por aí. Eu queria agradecer muito à minha professora bibliotecária, professora Cristina. Isto porque se não fosse a professora a dizer-me, Carolina, olha, eu inscrevi-te para ires ali falar, sabes, para ires concorrer ali aos 20 anos da biblioteca escolares. Não te importas, pois não? Ah, não. Eu sabia. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, com certeza, por isso, muito obrigada, professora. E aquilo que eu queria, depois desta introdução, aquilo que eu queria dizer era que a minha biblioteca escolares, mais do que aquilo que todos os meus colegas disseram, é sem dúvida um espaço que me agrada e que é mesmo de família. Porque nós vamos até lá e temos uma relação excelente, quer com a professora bibliotecária, quer com as contínuas e elas estão lá sempre para nos ajudar. A partir do momento em que nós chegamos lá, a partir do momento em que eu cheguei lá no meu décimo ano, eu vi que estabeleci logo uma relação com toda aquela comunidade que é a biblioteca. E sem dúvida que foi um gosto poder estar o meu secundário todo a ir lá diariamente e estudar e participar em atividades, em propor atividades e ter um feedback. Todas as propostas que eu fiz, tive sempre uma ajuda muito gratificante da biblioteca e sempre estiveram lá para me ajudar. E é o que eu estou a dizer, mais do que um espaço para ler, mais do que um espaço para estudar, a biblioteca é mesmo um espaço de família. E quando se tem professores como bibliotecários, como felizmente eu tive, então é o melhor espaço que se pode encontrar na escola. Bem, eu já sabia, eu sou uma despistada e esqueci-me de um projeto muito importante que se passa na minha escola, que é todos os anos vai um escritor lá à escola, um escritor conhecido. E as turmas de literatura estão responsáveis por preparar a sessão em que esse escritor vai estar. E portanto, eu estive na turma de literatura no meu décimo e décimo primeiro ano e preparei a vinda de dois escritores, o Afonso Cruz e o José Luís Pachoto. E no meu décimo segundo ano também fui a uma outra palestra com o escritor João Tordo. Adorei as três, mas tenho de destacar a do José Luís Pachoto, que é um dos meus escritores favoritos e que foi sem dúvida uma bênção poder estar naquela escola, naquele dia, naquele ano e poder preparar a vinda daquele escritor à minha escola, sinceramente. É do melhor. Agora imagina que tinham lá ido um Fernando Pinto do Amaral, uma Líria Jorge, uma Isabela Alçada. tinha sido ainda mais enriquecedor. Sim, tinha sido ainda mais. Ora bem, vamos prosseguir. Eu acho que está a ser muito enriquecedor para todos. Sempre que a Raquel tem a palavra, o professor Eduardo Lourenço puxa de um caderninho para tirar notas. e, portanto, o que eu queria agora, queria que falássemos um pouco sobre a nossa experiência de leitores pelo seguinte, porque eu acho que é óbvio cada vez que alguém vos ouve falar que a leitura não estimula apenas o nosso confronto com outras ideias. o simples contacto com as palavras faz com que a gente consiga exprimir o pensamento de uma maneira muito melhor como vocês, aliás, como já estive a apresentar a dizer, assustadoramente revelam. E, portanto, o Raquel, se calhar começamos por ti, era sobre isso, era sobre as tuas experiências de leitura e, digamos, o modo como essas experiências te marcam. Quer dizer, vou só dar um exemplo pessoal. Eu, ultimamente, tenho acordado e todos os dias que me vejo ao espelho ocorre-me uma frase de uma peça do Shakespeare que se chama Henrique IV, na fase em que o filho do Henrique IV já é Henrique V e ele vira-se para o... é o principal, ele vira-se para o Falstaff e diz-lhe como ficam mal os cabelos brancos na cabeça de um bobo. E todos os dias eu vejo que tenho mais cabelos brancos e coro um bocadinho. Por isso, Raquel, de que modo é que a literatura te tem humilhado a ti? Não diria não diria bem humilhar porque a literatura não humilha ninguém mesmo que fale mal dessa pessoa não humilha ninguém porque a literatura é sempre alguma coisa boa. Mas a literatura marcou-me, sim. Certos livros que eu ando a ler e que às vezes eu odeio de me pensar. Lembro-me de ter oído daquele livro e de uma frase que lá estava. Por exemplo, e outras coisas, porque, por exemplo, um livro de canções que eu gosto que não me ocorre agora o escritor, são histórias de eu cantar. A minha mãe lia-me sempre à noite e depois eu adormeci a pensar naquelas músicas e naquelas histórias que ela me cantava e que ela me lia. Porque no final de cada uma havia sempre uma lição por muito mais escondida que ela estivesse. E eu gostava imenso de pensar naquelas lições. Realmente, isto aplica-se à realidade. E não só. Há também certos livros que eu leio antigos de história e depois eu vejo isto ainda se aplica hoje. E... Como quando a corte portuguesa fugiu para o Brasil, às vezes ainda há políticos que parece que fogem. Aplausos E são coisas dessas que me fazem lembrar a atualidade e que eu faço ligações com a leitura. São certas coisas que parece que estão ligadas umas com as outras tipo com uma teia. Aplausos Aplausos Muito obrigado já agora ao Raquel. Eu pedi aos professores bibliotecários que acalmem-se um bocadinho porque... Isto já é demais. Quer dizer, isto é... Bom... Vamos continuar. Sim, vamos continuar. Oi? Bem, em primeiro lugar eu não me devia ter sentado à beira dela. Deixem-nos ver um bocado de televisão de vez em quando porque... Por favor. Bem, a leitura marcou-me muito desde pequeno porque desde pequeno que fui sempre motivada a ler e acho que isso é o que me motiva também muito a escrever. Eu gosto muito de escrever mas também gosto muito de ler e acho que um escritor é o passo seguinte a leitor e como eu fui sempre muito motivado a ler também fui muito motivada a escrever conforme uma consequência. E a leitura também tem me motivado muito porque eu gosto muito muito de ler. Aliás, há algumas pessoas que têm que aguentar a minha citação quando leio um livro que gosto muito ou quando compro um livro e eu acho que tal como a Raquel disse cada livro por mais escondido que a mensagem esteja deixa sempre uma porque ninguém escreve um livro por acaso não é? tem que haver qualquer coisa que motive essa pessoa a escrever e no fim há sempre qualquer coisa que nós aprendemos e é isso que eu vejo quando leio vejo que a pessoa que escreveu sentiu qualquer coisa ou aconteceu-lhe qualquer coisa que teve que se expressar e expressou-se a escrever e é isso que me motiva também a mim é ler expressa-me a escrever também e eu gosto muito de ler por causa disso porque também me motiva a escrever muito e é uma coisa que eu gosto muito e é assim que me marca a leitura Obrigada Agora o outro Gonçalo o segundo Gonçalo Estava a falar agora sobre o livro ter uma interpretação não é? Ok Eu acho que um livro até mais do que uma interpretação Bem uma pessoa pode dizer que uma uma vaca está num prado como sabem existem vários prados isto é um exemplo muito fraco isto é um exemplo muito fraco mas já é um exemplo já é um exemplo já se pode utilizar o autor diz que está num prado cheio de florezinhas boruletas e aí vai e agora o autor interpreta que é um prado na Irlanda e outro leitor pode interpretar que é num nos Açores exato quem é que disse? nos Açores interpretaram de maneiras diferentes apesar de ser a mesma personagem que é a vaca Bem Oh Gonçalo e esse trabalho esse trabalho que estás magnificamente a exemplificar que é o trabalho exato que é o trabalho que o leitor faz de acrescentar ele próprio uma construção ao livro tu gostas de fazer isso? dar uma ou seja esse trabalho que basicamente é o que ler significa significa estás a ler aquilo e a pensar sobre aquilo e tu próprio na verdade estás a construir a meias com o autor estás a construir o livro exato não acontece nas bandas desenhadas na banda desenhada acontece menos já está lá o desenho apesar de estarem por exemplo acontece que metem ali os gajos a correr e estão parados temos de imaginá-los a correr tipo pasto erics e obelics e eles estavam sempre o tintim exato o tintim também estavam a correr e estavam ali parados também queria dizer isto agora é para o senhor escritor e cómico Ricardo Araújo senhor Ricardo Araújo senhor Ricardo Araújo que houve em uma bibliotecária que me pediu para lhe dizer para lhe dar um convite chama-se Odete já não sei onde é que ela está não estou já tanta gente está aqui Gonçalo dependendo do tipo de convite não reveles à frente toda a gente não está a convidar com todo o seu esplendor para ir visitar a escola Dom vai lá pensei que fosse pior obrigado obrigado bem vamos lá passar a palavra a mim bem agora regresso a um momento de seriedade porque infelizmente não tenho tanta piada como os meus colegas são coisas da vida quando eu penso na leitura recordo sempre um momento que passei com o pai penso que foi em 2006 na altura quem tinha sido laureado com o prémio Nobel da literatura tinha sido o romancista turco Orhan Pamuk eu lembro-me na altura ainda era muito jovem gostava de ler ainda sou jovem não? acho que sim por favor digam-me que sim digam-me que sim eu lembro-me do livro A Vida Nova que é um livro que eu depois li e gostei muito e a primeira frase do livro é um dia li um livro e a minha vida mudou para sempre ou qualquer coisa assim do género é bonito não é? é bonito eu muitas vezes vou por mim a pensar na palavra ler três letras L E R ler 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 e chega à conclusão que todos os livros são diferentes e que todos os livros têm as suas cores os seus cheiros o seu espaço de sentimentos a sua iluminação e que na vida na vida real infelizmente apenas existem não se és mancha prazer pronto não são todas mas a maior parte das pessoas estão apenas preocupadas com a sua atividade humana e simultaneamente humana e nos livros não são só as pessoas que estão presentes mas também a terra os pássaros as árvores e há quem diga que ler é uma forma de fugir à realidade e eu concordo completamente ler é definitivamente uma forma de fugir à realidade e acrescento ler permite-nos sonhar e dar largas à imaginação e isso é fantástico e eu não consigo ocorrer uma atividade melhor e mais aliciante do que ler e já que estamos numa de ler escritores que estão aqui não querem vir à minha escola à biblioteca da minha escola obrigado bem a minha mãe é uma grande devoradora de livros e quando eu era mais pequena apesar de eu não ser uma grande naquela altura eu não era uma grande devoradora de livros a minha mãe contava-me histórias e eu sempre gostei muito histórias eu sempre gostei muito de brincar com as minhas barbies e de fazer as histórias de brincar com as minhas polens e de fazer as histórias e contam-me sempre que eu passava horas a fazer isso e depois arrumava e depois ia almoçar e voltava a brincar e estava lá no meu quarto meio sossegadita e eu tenho um irmão gêmeo portanto também tinha muita coisa para fazer com ele por isso também tínhamos muitas histórias para inventar juntos e eu lembro que no nosso outro encontro nós falámos de haver uma altura das nossas vidas em que os livros parecem que desaparecem um bocadinho que é se calhar quando estamos a ganhar mais hormonas a ficar assim com as hormonas um bocado em choque pronto na verdade para mim os meus 13 14 anos foi quando eu comecei a ler mais foi quando eu me apercebi aquilo que a leitura fazia dentro de uma pessoa claro não eram os livros mais indicados não é? era a saga Twilight os livros de amor pronto lia tudo muito rápido e lia não é? mas não eram os livros mais indicados não eram os livros de literatura mesmo até que depois comecei a ganhar consciência comecei a ganhar algum juízo não é? na cabeça e comecei a ler os livros que interessam e hoje em dia passado estes anos com estas experiências todas dou por mim a chegar a casa à noite e a ter cinco livros tamanhos diferentes não é? autores diferentes cinco livros assim empilhados na minha mozinha de cabeceira e penso quando chego a casa bem, qual deles é que eu vou ler não é? mas depois lembro-me ah calma eu tenho uma vida escolar calma eu tenho de estudar e portanto o Ricardo estava a falar-nos como os livros o humilham o humilharam a minha é mais a dor que me dão os livros ali a olhar para mim a provocarem e eu sem os poder ler porque tenho trabalhos de casa para fazer à noite também eu sou daquelas pessoas que lê muitos livros ao mesmo tempo eu não sei se gostam de fazer isso mas eu adoro ler muitos livros ao mesmo tempo principalmente porque eu adoro ler livros de línguas diferentes ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer e por mais espantoso não é espantoso é estranho que pareça até parece que as histórias se complementam que foi mais ou menos o que os meus colegas já tiveram aqui a dizer as histórias têm todas ali uma linha em que estão interligadas e que se complementam eu queria também dizer que para mim o cheirinho dos livros o papel o livro em si também é muito importante para a minha experiência enquanto leitora agora nós temos muito digital e eu acho que o digital também é muito importante porque faz com que todas as pessoas por todo o globo consigam ler um livro e aceder a um livro mas para mim a experiência de ler não é a mesma se o livro não estiver comigo fisicamente e para mim o livro em papel também é muito importante para nos fazer largar aquilo que são os dispositivos digitais tipo os telemóveis o livro é o que me faz a mim largar o meu telemóvel largar as redes sociais que às vezes parece que estão sempre a chatear-nos e que estão não sei estão a tirar-nos do nosso caminho mesmo e eu acho que o livro é principalmente importante para isso para nos tentar afastar desta realidade que às vezes vem para cima de nós e não nos deixa respirar e sufoca-nos e pronto para mim é essa a minha experiência enquanto leitora muito bem estamos a encaminhar-nos para o fim acho eu vamos ter mais uma intervenção e eu queria é só para dizer que acho que se calhar há uma coisa que nos une a todos aqui que é o facto e que a experiência da leitura nos dá por exemplo ou melhor é por isso que a experiência de ler um livro é diferente de por exemplo de ver um filme que são as palavras eu percebi bastante cedo que gostava mais de palavras do que de qualquer outra coisa e isso continua a ser assim no meu dia a dia às vezes em coisas muito simples como ir a um restaurante um desses restaurantes modernos em que os pratos são descritos em dez linhas lascas de atum braseado e quando o prato chega à mesa eu tenho sempre a sensação que me diverti mais a ler a descrição do que depois a desfrutar da comida assim pronto é isso eu vou dar-te esse mote das palavras e as de integral ali no meio eu sou vegetariana por isso acho não foi muito indicado o peixe é assim eu não me devia ter sentado aqui neste lugar porque depois de ouvir estas intervenções é um bocado difícil mas eu quando penso em leitura eu recorto sempre um livro que foi oferecido pela minha mãe por volta da idade dos estrelos acho e era o diário da Anne Frank e lembro-me que lembro-me de ter lido esse livro e do ter devorado e de ter sido o primeiro livro que eu me apaixonei verdadeiramente e que também me partiu um bocado o coração ao descobrir que era pronto saber que era saber que era uma história verídica mas mas essa beleza no fundo da leitura é saber que existem livros que nos marcam e saber que em cada um deles quando lemos um livro esse livro também tem uma história por trás que é nossa não é só a história que lemos e é bonito guardar essa sensação e eu guardar que quando leio aquele livro que tanto me emocionou saber que também me foi dado por uma pessoa que eu amo muito que é a minha mãe e saber que foi dado numa altura que foi à altura certa e acho pronto eles já disseram tudo no fundo é difícil acrescentar alguma coisa ok é isso muito obrigado eu acho que como como tu disseste disseram tudo mas aparentemente não porque o Gonçalo quer dizer mais uma coisa eu confesso que temo o pior mas vamos então terminar assim bem agora falando sobre todos os comentários agora começando pelo último ficaste muito triste quando soubesse que o diário da Ana Franca é verdade também fiquei muito triste quando descobri que os livros também eram maus no sentido o papel corta muito obrigado Gonçalo muito obrigado vamos eu agradeço em nome de todos a vossa presença vejo nos olhos de cada um que que há aspectos da leitura que nunca vos tinham ocorrido como esta de poderem cortar-se com o papel e acho que ficamos todos mais ricos muito obrigado obrigado